Segunda-feira então, a gente vai sair daqui, a gente vai sair daqui umas seis da manhã Tá bom É rapidinho, meio-dia tamo voltando Aí depois Ele tá bom Só que ele tá veinho já, igual o senhor já Ele é mais velho que eu Mais velho que você, né? Não, mas ele tá bem, tá tudo bem Tá um pouco veinho já Mas não precisa gritar A chama da prefeitura tá reclamando Desculpa É Tava sem aparelho É, você fica falando aqui pra mim, eles ficam tudo escutando lá É que o senhor tava com o aparelho desligado Ah, não sei Aí eu tava tendo que gritar Aí agora você tá escutando uma barbaridade Agora você tá escutando bem, né? Aí agora qualquer coisa que fala vai te incomodar Porque o ouvido ficou bom agora Agora o aparelho tá funcionando Olha como é que é diferente, né? Quando o aparelho tá funcionando Incluindo